Hoje em dia os caras fazem milagre. Ah, não, não. Já passou da idade, não quero de mal, não. E você pensa em ter? Penso. Assim, a parte bom de namorar mulher é que não precisa dar certo de mim. Olha, querido, eu não vou te confessar que eu tenho tanto medo disso que às vezes até me dá vontade de namorar homem. Só pra não ter filho. Só pra fugir do problema. Eu tenho um, eu tenho um filho. Tem que estar jogando videogame, enquanto a gente tá conversando, tá lá dentro de jogando videogame. É legal pra caramba ter filho. Eu vi ele no seu stories. É, meu filho. É grandão, inclusive. Ele é, ele é. Eu vi, eu tenho muita vontade de ter filho. Só que assim, quando eu era mais nova, eu falava não, eu vou engravidar, que não sei o que. Na época eu achava que eu era hétero, né? Falei, não, vou encontrar um homem da minha vida, vou ter filho, vou construir minha família. Aí eu descobri sapatão, eu falei, não. Tinha duas, uma. Ou a mulher é engravida, ou eu faço inseminação. Isso. É uma decisão consciente. Acidente não vai acontecer. Exatamente, né? Que até onde eu sei, dedo, não engravida. Ainda não, né? O pessoal tá evoluindo, mas vai saber, né? Eu espero que não chegue a esse ponto, né? Senão eu tô lascada. Isso. Mas eu tenho muito medo, porque o gene tá na minha, assim, o gene da minha síndrome está no meu sangue, né? Então, se a minha mãe, que nasceu sem nada, tem a possibilidade dela ter outro filho com essa síndrome, imagina eu que o gene é meu, né? Que eu sou o próprio gene. Então, assim, eu não sei, não quero que o meu filho passe o que eu passo. Né? Não sei se... Cada pessoa é uma pessoa. Não sei se o meu filho teria a estrutura mental que eu tenho pra poder aturar tudo que eu tenho. Por mais que eu estivesse ali do lado dele, ajudando ele, falando, não, a mãe tá aqui com você, eu não sei se ele teria a estrutura que eu tenho. Então, pelo bem da saúde mental do meu filho, eu prefiro não ter, pra não ocorrer esse risco. Tem a possibilidade? Tem. Não tem a possibilidade? Também não tem. Eu tenho 50% de chance de ter e 50% de chance de não ter. Sim. Mas, pelo sim, pelo não, né? Deixa o meu filho crescer sem passar pelo que eu passei. Claro. Né? Então, prefiro de duas, uma. Ou adotar o que a minha companheira tenha um filho. E vocês já conversaram sobre esse assunto? Já. Porque tanto é um desejo meu, quanto dela, né? Mesmo se a gente mais pra frente não tiver juntas, é um desejo meu. Então, posso contratar barriga de aluguel, posso adotar. Por mais que eu e ela, né? Tô com ela hoje. Por mais que amanhã a gente não esteja juntas, eu tenho o sonho de construir uma família. Então, mesmo que amanhã ou depois eu não esteja com ela, o meu sonho vai continuar. Eu vou querer construir a minha família de qualquer forma.